Eu não sei como é o nome desse patinho aqui não, pra você saber aí, eu não sei por nome não, feito garantido Cuida rapaziada, tá aqui ó, o chambro que tá sendo usado nas nossas aventuras é esse daqui ó, olha a qualidade desse troço aí ó 21.25 na medida 217, tá top de verdade viu, olha aí que nem o meu amigo Wilson Hunter, se tiver defeito é por dentro Aí a qualidade e acabamento, top de verdade 72 metros rapaziada Ah, o disparo topio, olha passada Tá se aprontando rapaziada Frito garantido Cuida rapaziada, se já tiver acontecido com vocês, vocês comentem aí Essa galinha d'água, ela tava no meio do açude, numa parte limpa, certo? Eu disparei nela, dá pra ver ó, eu coloquei em câmera lenta Que o chumbo bate antes dela, mas provavelmente resvalou nela Essa galinha d'água deu esse mergulho aí e nunca mais subiu Se ela tivesse morrido, tinha subido ali né, boiado Sumiu Rapaziada, ela é um mergulhão Um dos grãos Tentar pegar ele lá Isso Ah, filho Frito garantido R6 look Tá top de verdade Cuida negado, tamo cerrando aqui nossa aventura Estava lá do outro lado lá Consegui pegar esse Não sei nem como é o nome desse pato aí Esse aqui é um É um mergulhão dos grandes Frito garantido Eu sei que o vento tinha levado o bicho pra lá O dia já açoitou o dia Aí já é um frito garantido Agora quem é gordo é esses patinho aqui, viu? Tu é doido É, eu não sei como é o nome desse patinho aqui não Se eu sou bem aí Eu não sei por nome não Frito garantido Vai valendo E aí